Questão 23. Essa questão 23 pode ter causado preocupação para muita gente, porque ele nos dá muitos dados. Nós temos muita informação para resolver essa questão. E aí, dependendo do caminho que eu tomar, eu vou achar que vou precisar de mais dados aqui, e aí a questão vai se tornar mais difícil do que de fato ela é. Então, o etanol é um biocombustível que pode ser produzido tanto a partir da fermentação de substâncias amilaces ou açucaradas, quanto de forma sintética a partir da hidratação do acetileno ou da redução do acetaldeído. Vejam só, ele cita acetileno, ele cita acetaldeído e ele nos dá valores dessas substâncias. Se procurarmos aqui, talvez tenhamos o... na verdade eu não confirmei, mas o acetileno... Cadê? Não, não é o caso. Enfim, mas ele nos dá várias substâncias que nós poderíamos utilizar. Bom, só combustão para produzir o CO2 e H2O libera essa quantidade aqui de calor. Quando os produtos são restituídos a 25 graus Celsius em um ATM. Usando os dados da tabela abaixo, ele termina o ΔH0 de formação em quiloteópolis por mol para o etanol. E ele usa vários valores aqui, até o benzeno aqui na história, água em diferentes estados físicos, ozônio aparece. Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos montar a reação que ele nos dá, que é a reação de combustão. Etanol mais O2, formando CO2 mais água, balanceio corretamente, ou seja, todo o carbono do CO2 veio daqui, então são dois. Todo o hidrogênio veio do etanol, temos seis, vamos colocar três aqui, e ajustamos o oxigênio. Isso aqui libera menos 1.368 kJ. E aí, como eu tenho uma equação termoquímica, o ΔH, ele vai ser dado pelo H dos produtos menos o H dos reagentes. Ou seja, esse valor, na verdade, vai ser duas vezes o H do CO2, mais três vezes o H da água, que são os produtos, menos, agora, o H dos reagentes, o H do etanol, e três vezes o H do O2. Aí você fala assim, Antônio, você cometeu um pecado grave, porque eu não tenho o valor do H absoluto. Realmente, eu não tenho o valor do H absoluto, eu não tenho esses valores absolutos, porque eu determino, é um Δ. Porém, nós utilizamos o artifício de que o valor do H de uma determinada substância composta é numericamente igual ao que nós chamamos de ΔH de formação. E aqui eu tenho os valores exatos do ΔH de formação. Então, eu não tenho o H do CO2, mas esse valor vai ser igual ao ΔH do CO2, o ΔH zero de formação do CO2. Nesse caso aqui, menos 394. No caso da água, a mesma coisa, água líquida, porque ocorre 25 graus Celsius, da água líquida e casosa, menos 286. O ΔO2, que é uma substância simples, isso aqui é zero. E no final, eu só tenho como variável o ΔH de formação do etanol, que é o que eu preciso. Então, eu substituí o valor aqui do ΔH de combustão, os valores dos ΔH de formação da água do CO2, aqui é zero, e me gera como variável o ΔH padrão de formação do etanol. Essa conta aqui, e essa parte mais chata dessa prova é você não ter calculadora, tem que fazer na mão. Aqui é até uma conta que vai, mas vai aparecer algumas contas quebradas no meio do caminho. Bom, dá esse número, reagrupamos aqui, jogamos o ΔH para um lado, os números puros para o outro, fazemos a conta e chegamos nesse número, menos 278 kJ por mol, o que nos dá como alternativa correta a alternativa D de dado.